A outra falta de educação aqui, ó Coifatec Mais, ó, ó, educação no Magi Eita, pô Esse cara, ó Tem que dar uns 10 milhões de parabéns Pra esse motorista, velho Nossa senhora, campeão cagada do ano Educação zero Educação zero Gosta a pessoa ficar aqui, ó, bonitinho Um atrás do outro, filho Um atrás do outro, bonitinho, gostosinho, ó Uhul Não, eu tenho que ser foda É, filho Você nunca sabe quem está te filmando Não, eu tenho que ser foda Não, eu tenho que ser foda Não, eu tenho que ser foda